A Operação Calvário, que mira suposto esquema de corrupção na Paraíba, abriu novas frentes de investigação na política do Rio de Janeiro e de São Paulo. Homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, um acordo de delação cita a Caixa 2, a campanha do governador Wilson Witzel e propinas aos ex-deputados Cândido Vacareza, agora no Avante, e Leonardo Pisciani, do MDB, que envolveram o lobista Jorge Luz, delator da Operação Lava Jato. O governador Fluminense afirma que sua campanha não teve Caixa 2 e diz que condena tais práticas. O governador Fluminense é o governador do Rio, o governador Wilson Witzel. A Calvário atingiu seu ápice em dezembro, quando foi decretada a prisão do ex-governador Ricardo Coutinho. O ex-chefe do Executivo do Estado chegou a ser preso no dia 20 de dezembro na Operação Calvário, que mira desvios de até R$ 134 milhões da saúde em sua gestão. Por ordem do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça, foi solto no dia seguinte. Um dos pilares da fase mais recente da Calvário, que também resultou em buscas contra o governador João Azevedo sem partido, é a delação de Daniel Gomes da Silva, empresário que detinha contratos na área de saúde do Estado, mas também atua em outras regiões, como no Rio de Janeiro. Segundo ele, Robson dos Santos Franço Robinho, o então assessor do senador Harold de Oliveira do PSD, que já foi secretário de transporte do Rio, se apresentou como intermediário e arrecadador da candidatura. Então, Augusto, é claro que é preciso haver maior detalhamento aí de todas essas investigações, mas o curioso é que é uma operação que mira um suposto esquema de corrupção lá na Paraíba. Na Paraíba. E aí você tem lá um crime, um suposto crime sendo investigado no setor de saúde do Estado da Paraíba. E a partir do momento surge, naquela investigação, um delator que começa a entregar gente de vários outros estados do Brasil. E esse é um dos motivos pelos quais eu rejeito, repudio com veemência a limitação à delação premiada, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e lamentavelmente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Porque essa é a grande vantagem no combate à corrupção e à impunidade, que você às vezes está investigando um esquema, que às vezes é um esquema até menor. É uma corrupção, o sujeito tem de ser punido e tal, mas nem são bilhões de reais, às vezes são milhares ou são milhões. É claro que esses números foram inflacionados com o petrolão. Mas ali você encontra alguém que opera dentro daquele esquema, mas que opera dentro de vários outros. E aí o sujeito é pego e querendo benefício para não ficar a vida toda na cadeia, acaba delatando vários outros criminosos de vários outros esquemas e assim se abre uma frente ampla para investigar. E agora os bandidos não querem isso. Por que eles não querem isso? Qual é o medo do bandido? O bandido, ele, para roubar em grupo, e geralmente é difícil o sujeito lá na política, numa estatal e tal, é o sujeito roubar sozinho. Ele normalmente precisa de cúmplices. E o sujeito nunca confia 100% em todos os cúmplices envolvidos, né Augusto? Aí o sujeito deve pensar assim, imagino eu, se a gente fizer tudo aqui bem feito, no sentido de para não ser pego, maravilha. O problema é um cúmplice desse que está atuando comigo agora, o bandido político pensaria atuar num esquema mais amador. E aí o sujeito é pego pelo esquema amador e sou eu que me ferro por atuar com ele num esquema profissional. Essa margem é preciso que a lei permita que o delator entregue tudo o que ele sabe para a autoridade em termos criminosos. Claro. Senão você tem a meia delação premiadíssima, aquela do Joésio. Ele contou só uma parte e em troca disso recebeu benefícios inexplicáveis ou explicáveis, compreensíveis. Mas vamos lá, o que você pode dizer contra a delação premiada? Se alguém contar uma mentira, ele é punido. Eu se sou, eu se me envolvo num caso desse e aí eu quero escapar contando o que eu sei, eu vou inventar. Eu vou acusar alguém que não esteve envolvido na história e aí me impedir de ser libertado. Eles contam a verdade e tem que contar todas as verdades que sabem para que isso se desdobre em outras investigações. E é por isso que eu acho que o combate à corrupção ninguém consegue segurar mais no Brasil porque essas operações vão e de repente a coisa começa na Paraíba envolvendo uma reserva moral da nação, segundo o Lula, que é esse coutinho. Aí chega o Vacareza, que é autor daquele recado célebre para o Sérgio Gabral. Você é nosso e nós somos teu. Um atentado ao português, à ética, à moral, aos bons costumes. Agora, espanta alguém a aparição do Vacareza nessa paisagem? Claro que não. Então, quem é contra a delação premiada ou é bandido ou tem amigo bandido a proteger? Luciana Vedolim. Aqui no Congresso Nacional, os parlamentares costumam dizer que não existe campanha eleitoral sem Caixa 2. Então, aí quando descobrem-se irregularidades, eles viram assim, gente, mas é só Caixa 2. Isso não é corrupção, é só um problema de Caixa 2. A gente está há anos escutando isso aqui dentro do Congresso Nacional e a justificativa de vários políticos. E o que se vê nos últimos anos é que eles estão cada vez mais criativos, né? Para não serem pegos, os esquemas estão realmente ficando muito profissionais, como o Felipe mesmo comentou. É uma questão muito complexa. E os próprios políticos, quem defende um maior controle das campanhas eleitorais, dizem que é preciso rever todo esse esquema, é preciso rever as regras, porque ninguém respeita a regra, a prestação de contas, quando vai, mas teve problema. Eles costumam dizer todas as vezes, ó, a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, realmente fica muito difícil. Pois é, Luciana, eu estava tentando resgatar aqui para fornecer em detalhes esse episódio que o Augusto lembrou, estava aqui na minha cabeça, foi aquela troca de mensagem por celular que foi flagrada pela imprensa mostrando o PT blindando o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E aí esse recadinho, essa mensagem de celular flagrada pela imprensa foi a do então deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, ex-líder do governo do PT, para o Sérgio Cabral, então governador do Rio. O Vacareza, do PT, o Cabral do PMDB, né, na época, que depois virou só MDB. E o recado era exatamente o seguinte, aspas, a relação com o PMDB, isso era, perdão, durante reunião da CPI do Cachoeira, né, do Carlos Cachoeira, da Comissão Parlamentar de Inquérito, abro aspas, a relação com o PMDB vai azedar, mas não se preocupe, você é nosso e nós somos teu. Que bonito. É uma poesia de Cândido Vacareza, os petistas sempre defendendo. É uma alma lírica, né. Esse pessoal como Sérgio Cabral, ele que foi praticamente um afilhado político de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Estranhamente o Cabral ainda não falou nada assim tão grave a respeito do Lula, né, Augusto Nunes? Mas vamos ver se ainda vai sair da boca dele alguma coisa a respeito do chefão.